Pega-te o homem, dá um beijo, fala seu nome, ou respeito, chame-o de amor, ou de pai Pega-te a mulher, dá um beijo, fala seu nome, ou respeito, chame-o de amor, ou de mãe Esse homem que tu tens aí, é só teu, e todos sabem o que passaste, para chegares onde estás Essa mulher que tu tens aí, te ama tanto, companheira, panseleira, ela é tudo para ti Nunca duvidas do seu amor, porque isso ela já te provou, te faz feliz Ela é tua mulher, proteja sempre o teu lar, não deixe essa chama se apagar Sejam felizes, para sempre Pega-te o homem, dá um beijo, fala seu nome, ou respeito, chame-o de amor, ou de pai Faz assim que ele gosta Pega-te a mulher, dá um beijo, fala seu nome, ou respeito, chame-o de amor, ou de mãe Faz assim que ela gosta Ela promete ser-te fiel, amar, respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença Ele promete ser-te fiel, amar e respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença Nunca duvidas do seu amor, porque isso ela já te provou, te faz feliz Ela é tua mulher, proteja sempre o teu lar, não deixe essa chama se apagar Sejam felizes, para sempre Pega-te o homem, dá um beijo, fala seu nome, ou respeito, chame-o de amor, ou de pai Faz assim que ele gosta Pega-te a mulher, dá um beijo, fala seu nome, ou respeito, chame-o de amor, ou de mãe Faz assim que ela gosta Essa é tua mulher Essa é tua mulher Boa-da-vi-na-na-i-ne 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 Na-i-ne Boa-da-vi-na-na-i-ne Faz assim que ela gosta Boa-da-vi-na-na-i-ne Na-i-ne Boa-da-vi-na-na-i-ne Faz assim que ela gosta Pega-te o homem, dá um beijo, fala seu nome, ou respeito, chame-o de amor, ou de pai Faz assim que ela gosta Pega-te o homem, dá um beijo, fala seu nome, ou respeito, chame-o de amor, ou de pai Faz assim que ela gosta Faz assim que ela gosta Faz assim que ela gosta Faz assim que ela gosta